Vamos cantar, Arthur e Jélio Corrêa Ben A chance pode ser pequena Mas minha fé é bem maior E sempre que eu sorri me lembrarei Por cada vez que eu chorei Cantando eu vou mostrar pro mundo que eu sou Vou espalhar meu samba por aí Todo respeito é ser meu jeito de sambista É, cantando eu vou mostrar pro mundo quem eu sou Vou espalhar meu samba por aí Todo respeito é ser meu jeito de sambista Palma da mão, palma da mão É que correr E...